Irmã! Irmã, irmã! Ei, irmã! Para de pular aí no sofá, irmã! O sofá não é um pula-pula, não é pra você ficar pulando aí. O sofá é pra sentar, não é pra ficar pulando. Você pode acabar caindo e se machucando. Para de pular, irmã! Ah, irmão, não se preocupe. Eu sou especialista em pular no sofá. Fica tranquilo, eu não vou cair, não. Tá bom, mas depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Meu Deus! Irmã, irmã! Eu vou te ajudar! Irmã! Irmã! Viu, irmã? Eu te avisei, irmã, para você não ficar pulando no sofá, que não é um pula-pula. Aí, você caiu e se machucou, irmã. Sofá não é pra pular, é pra ficar sentada. Você tem que ficar sentada no sofá e não pulando. Mas olha só, não se preocupe, tá bom? Porque eu tenho a solução. Qual é? Qual é? Qual é? Isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu com cuidado enrolar o seu pé. Que ele vai ficar melhor? Vai ficar bem melhor, irmã. Pode acreditar. Pronto, irmã! Prontinho! Muito obrigada, irmão! Você é meu herói! Agora tá bem melhor? Sim! Agora, irmã, eu acho melhor você ir brincar lá no quarto, hein? Tá bom, vou lá! Tá, vai lá. Ah, irmã, já tô melhor. Olha aqui como eu tô pulando na cama da mamãe. Irmã, irmã, olha, eu já te avisei do sofá. A cama também não é pra ficar pulando, irmã. A cama é pra dormir, é pra deitar e pra dormir. Não é pra ficar pulando, ó. Se você cair, se machucar, depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Esse vídeo é muito engraçado. Meu Deus! Irmã! Irmã, eu te avisei, irmã. Pera aí que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, irmã. Irmã, irmã, irmã. Irmã, viu, irmã? Eu te avisei que cama também não é lugar de ficar pulando, viu? Desculpa, irmão. Você de novo caiu e se machucou. Mas olha só, não se preocupa que eu, mais uma vez, tenho a solução. Qual é? Agora eu tenho aqui um curativo. Da Frozen. Da Frozen, olha só. Calma aí, um segundo, irmã. Aqui. Calma aí, deixa eu te ajudar. Um, dois, três e... Pronto! Muito obrigada, irmã. Eu nunca mais vou fazer isso. Ah, irmão, agora eu aprendi a lição. E eu nunca mais vou pular na cama nem no sofá. Muito obrigada!